Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade à minha alma, faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais, divina vontade, reina na minha vontade. Vamos a mais um trecho do Livro do Céu, do dia 26 de agosto de 1908. A constância para o bem faz a vida divina crescer na alma. Encontrando-me no meu estado habitual, fiquei toda angustiada e quase perplexa com as privações habituais. Então, assim que ele escapou, ele veio e me disse, Minha filha, o que eu quero é que você tenha no coração a constância no bem, tanto dentro como fora, porque a repetição de me amar, de tantos atos interiores e de constante bem, sempre faz a vida divina crescer na alma. Mas, com tanta energia que pode ser comparada àquela criança que crescendo no ar, saudável e com alimentos saudáveis, sempre cresce bem, em plena saúde, até atingir uma estatura adequada, sem precisar de médicos ou medicamentos. Na verdade, ela é tão robusta e forte que eleva e ajuda os outros. Enquanto quem não é constante, cresce como aquela criança que nem sempre se alimenta de alimentos saudáveis e vive no ar, pútrido, fica enfermo e com os membros não tem força para se desenvolver e crescer, devido à falta de boa nutrição. Eles se desenvolvem com defeitos, portanto, onde um tumor é formado, onde um abscesso, então, ela anda, nunca fala com dificuldade, pode-se dizer que ela é um aleijado, pobre, embora os membros bons sejam vistos, misturados, mas existem mais defeituosos. E apesar de consultar médicos e tomar remédios, eles beneficiam pouco ou nada, porque o sangue está infectado pelo ar pútrido e os membros fracos e defeituosos devido à má nutrição. De onde ela será, ele será homem, mas não alcançará a altura devida e precisará de ajuda sem poder ajudar os outros. Assim, é a alma inconstante. A inconstância no bem é como se a alma se alimentasse de comida ruim e aplicando-se a outras coisas que não são Deus, é como se estivesse respirando ar pútrido. Portanto, a vida divina cresce atrofiada, infeliz, sem força, sem vigor de constância. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Bem, esse trecho é muito esclarecedor e também muito simples, porque ele fala da constância. Da constância de você viver focado em Deus, né? Como Jesus sempre me diz, não tira os olhos de mim. Se você está andando, se você está falando, se você está trabalhando, não tira os olhos de mim. Essa é a pessoa constante. Agora, aquela pessoa que um dia se alimenta da palavra de Deus, que um dia se alimenta de Deus e que depois vai se alimentar de outros conteúdos que não falam de Deus, ela é como a alma atrofiada, entendeu? Que ela tem os membros, mas ela se sente atrofiada, porque Deus não pode se manifestar plenamente a essa alma, nessa alma, entende? Nós, filhos da divina vontade, nós focamos muito só nos conteúdos de Deus, nos conteúdos místicos, na igreja, no catecismo, né? Nós dedicamos a metade, a nosso tudo, todo o nosso ser, toda a nossa vida, todo o nosso pensar e o tempo todo voltado para Deus, né? E Jesus tem suscitado em nós essa constância. Tem pedido de nós grupos, tem pedido de nós páginas, tem pedido de nós canais, tem pedido de nós partilhas, né? Tem pedido de nós diálogo, né? Na nossa comunidade, a nossa comunidade tem crescido muito, porque nós estamos nos mantendo em dois critérios, na constância e na obediência. Na obediência e na constância. Então, a alma constante, ela não se desvia de jeito nenhum. Ela é uma alma perfeita diante de Deus. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat, Fiat, Fiat.